Olá galera, tudo bem? Estamos aqui com a Livraria Biblioteca Marcelino Chiarello com o projeto itinerante Primavera Cultural. Estamos indo para uma atividade do projeto. E hoje vamos conversar aqui com o Ernesto, que ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre o projeto, sobre a livraria, o nome. Então tá, Ernesto. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que acreditam que através da literatura, através da luta, é possível a gente fazer a formação de novos seres humanos e fazer a transformação social. Então o projeto Primavera Cultural é também porque nós estamos iniciando a Primavera Cultural. O primeiro dia da Primavera Cultural de 2017. E a Primavera Cultural, ela tem um sentido de florescer a vida, né? Onde a vida, os pássaros, parece que a vida dá mais sentido. E cultura é tudo que o ser humano produz para sobreviver, para sua existência. Então, juntando Primavera Cultura, Primavera, que é o florescer da vida e a questão cultural, a gente está fazendo essa caravana, essa atividade da Primavera Cultural. E tem como objetivo de levar literatura, né? Levar literatura para estudantes, professores, trabalhadores e trabalhadoras, da classe trabalhadora do Brasil, né? Então, é um pouco isso que a gente está se propondo fazer. E a gente tem dez encontros marcados na região. Hoje estamos indo para a Maravilha. Dia 1º a gente vai fazer na Praça Coronel Bertazzo, em Chapecó. E então, é um pouco isso. Tentar resgatar as atividades culturais. E a Primavera Cultural, no dia 1º de outubro, vai ter lançamento de livro, né? Lançamento do livro do companheiro poeta Guilhácer, nosso Verbo é Lutar, que vai trazer poesias da Palestina. Vai ter exposição de foto do Sebastião Salgado e também exposição de foto da realidade da Palestina. Vai ter o lançamento de um CD, Primavera Vermelha. E tem várias outras... Mateada, né? Vai ter uma mateada. E vários outros lançamentos de livros, e encontros de violeiros, apresentação de violeiros, de caiteiros, de poetas e tal. Então, é um pouco isso que está a ser planejado com as atividades culturais da Primavera Cultural. O que é o projeto, o objetivo do projeto Kombi e Biblioteca e Livraria? Qual foi a ideia de comprar uma Kombi para colocar os livros, né? Com som, com uma baraca, com uma mesa. A gente vai ir nas praças públicas, vai nas universidades, nas escolas, no bairro, nos espaços onde a classe trabalhadora frequenta, para levar literatura. Para levar uma literatura para a classe trabalhadora. Seja uma literatura que ajude a levar conhecimento para a classe trabalhadora. Porque essa literatura, que muitas vezes é negada para nós trabalhadores, que temos muitas vezes o direito negado ao ensino, e o direito negado também ao ensino à literatura. E como o Antônio Cândido trabalha aqui, todos nós trabalhadores mantêm o direito da literatura. E é um direito imprescindível, é um direito que nós precisamos. Então é um pouco isso que a gente está trabalhando para resgatar o projeto da... levar literatura. Também trazer o que tem de melhores referências bibliográficas da editora Boitempo, da editora Expressão Popular, que traz uma literatura para a classe trabalhadora, né? E que seja um preço também acessível para os trabalhadores. E por que também, então, a ideia é fazer lançamentos de livros, fazer debate, e também tem como principal objetivo fazer atividades culturais, e fazer com que seja uma forma de organização de atividades políticas, atividades educativas, pedagógicas, culturais, com a juventude, com as crianças, com a escola, com professores. Ou seja, com diversas formas da classe trabalhadora se mobilizar e se organizar. E por último, por que nós utilizamos o nome da Biblioteca e Livraria Marcelino Quearello? É porque o Marcelino Quearello foi um vereador muito atuante em Chapecó. Um vereador que tem um legado fundamental para nós, lutadores e lutadoras que acreditamos na transformação social. Então, o Marcelino Quearello dedicou a sua vida pela transparência dos recursos públicos, pela honestidade, pela uma causa, pelos menos favorecidos, ou seja, pela classe trabalhadora. E, diante disso, também fez um combate verenho com a burguesia local em Chapecó, que é corrupta, desvio de dinheiro público. E, por isso, várias denúncias que agora se comprovou de desvio de dinheiro, de merenda escolar, desvio de dinheiro em saúde e tal, ele foi assassinado. E nada melhor que a gente dar o nome a uma experiência como nós estamos se propondo fazer, o nome de um grande lutador como o Marcelino Quearello. Então, foi por isso. Foi resgatar e trazer presente a memória desse lutador Marcelino Quearello, que tanto ele como tantos outros nossos somos filhos do Dom José Gomes, que é o grande pai, o grande formador de todos nós, dos movimentos sociais, sindicais, da esquerda como um todo, ou de todo mundo que acredita numa sociedade igualitária. Então, foi para isso que a gente deu o nome da Kombi Biblioteca e Livraria Marcelino Quearello, e homenagear esse grande lutador, que é fruto e frível também, nessa grande experiência, que também agora, dia, esse mês de setembro, também está se comemorando os 15 anos da morte, ou seja, são 15 anos da morte do Dom José Gomes, que é o pai de todos nós, que formou todos nós, para a luta, para não conceitar essa sociedade desigual como ela é. Então tá, então nos vemos nos encontros da Primavera Cultural, da Kombi Livraria, né, Livraria e Biblioteca Marcelino Quearello, por toda essa grande rejeição. Um abração, galera!